Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você que compra o seu Sazon aí todos os dias, lá no Mercadinho da Esquina Você que compra o seu Sazon todos os dias, ali na taberna pra temperar aquele peixe, aquela carne Compre, faça a comida e faça aquela foto show de bola E mande pro WhatsApp 993296085 Sabe o que é melhor de Sazon? Além daquele sabor e daquela cor que dá pros seus alimentos Você também ganha prêmios todas as semanas Você ganha um super kit Então a foto mais criativa leva um kit todas as semanas E no fim do mês, gente, presta atenção só no que tem aqui Cristiano Loreiro preparou com todo amor e carinho aqui Tem um televisor LED 32 polegadas pra você que manda as fotos pro nosso WhatsApp 993296085 Ganha kit todas as semanas e ainda ganha um televisor 32 polegadas no fim do mês Show de bola! Só Sazon que tem 11 sabores pode te proporcionar isso Amaral, é contigo Oi, 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 som, teste Tá funcionando? Oi, 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 som, teste O meu já tá funcionando O meu já tá funcionando direitinho O teu tá funcionando também? Aproveita e fica aqui comigo porque nós vamos mostrar agora Uma reportagem especial, Marcia Lasmar, que traça pra gente um panorama preocupante Nove de cada dez detentas no sistema prisional aqui de Manaus Detentas condenadas Foram condenadas por tráfico de drogas Observe a participação feminina cada dia mais efetiva em crimes como esse A gente sempre conversa sobre isso, Amaral, quando tem essas prisões A gente sempre chama a atenção pra isso A participação feminina no tráfico de drogas Talvez aí com a intenção de dar uma disfarçada Da polícia sempre achar que a mulher não tá envolvida naquele tipo de crime Mas infelizmente o panorama do tráfico de drogas na criminalidade está mudando E a participação das mulheres é cada vez mais frequente Os nossos repórteres Laila Pereira e Franklin Moura ouviram o relato dessas detentas Relatos impressionantes e muito sinceros de quem está atrás das grades e que também quer mudar de vida É o que a gente espera, que eles saiam de lá de alguma maneira regenerados A reportagem é forte e traça muito bem o perfil dessas pessoas que de alguma maneira envolvidas pelo crime Hoje estão privadas de liberdade Na tela pra você Elas assumem os erros, os crimes Sim, foi pelo tráfico Não é a minha primeira passagem, já a segunda cadeia Tentativa de homicídio Tráfico, associação e arma Elas possuem uma ficha criminal extensa Aqui na Penitenciária Feminina de Manaus Há 55 detentas Mulheres condenadas por tráfico, homicídio, sequestro, roubo e vários outros crimes Histórias que você vai conhecer agora 90% das presas aqui no Amazonas foram condenadas por tráfico de drogas e associação para o tráfico Nájila, 29 anos, faz parte dessas estatísticas Essa é a segunda condenação dela Não conseguia trabalho Aí eu peguei e resolvi mexer com o tráfico Pra poder dar de comer pros meus filhos Em algum momento tu pensou que poderia ser pega pela polícia? Não, na minha primeira cadeia eu nunca pensei que eu ia ser pega pela polícia E quando a polícia chegou até ti? Foi, me pegaram com um quilo de droga na minha primeira cadeia Ela tem cinco filhos O mais novo nasceu dentro da cadeia Quando eu vim presa eu tava grávida Tive meu filho lá nas sete Lá na Raimundo Vidal Passei cinco meses lá Eu mandei ele pra fora pra minha irmã poder cuidar dele Não cheguei a trazer ele pra cá Eu queria vir pra cá Eu queria trabalhar Pra me remir minha pena Pra eu poder ir embora mais rápido Tu não chegou a conhecer teu filho ou conviver com ele? Não Quando eu cheguei da maternidade lá na Raimundo Vidal Eu mandei logo ele pra fora Mandei a social ligar pra minha irmã Pra poder levar ele Porque ele nasceu de sete meses E não tinha como eu cuidar de uma criança assim No mesmo pavilhão encontramos Dayana Setembro de 2012 Dayana cortou a barriga de uma grávida com lâmina de barbear para roubar a criança O crime ganhou repercussão na imprensa amazonense Na época ela teve um aborto e estava com depressão Motivos que segundo Dayana a levaram a cometer o crime Hoje a jovem de 23 anos se diz arrependida Tem coisas que eu lembro que eu fiz com ela Mas tem coisas que eu não lembro Quando me mostraram o vídeo O que eu fiz com aquela mulher Até doido nem acreditei que foi eu que fiz Ela é uma das detentas com o melhor comportamento Trabalha na cozinha da cadeia No fim do ano vai para o regime semiaberto Mas Dayana tem medo do preconceito da sociedade A sociedade descreve a gente como um bicho aqui dentro A sociedade é fácil tu julgar quem está aqui dentro Entendeu? Então as pessoas têm que saber que aqui dentro tem ser humano As pessoas podem ser erradas o que for A gente tem coração, a gente é ser humano, a gente é de carne, a gente é de ovo Além do preconceito, durante o tempo que a nossa equipe esteve aqui dentro da penitenciária Nós reparamos em um outro detalhe Elas são esquecidas e quase não recebem visitas Uma realidade comum para essas detentas Sete em cada dez são abandonadas pela família Principalmente companheiros ou maridos É difícil a gente ser abandonada pela pessoa que a gente ama Não tem, mas eu já sofri muito na cadeia depois que ele me abandonou Mas eu estou aqui, firme e forte Não, não tenho visita dele, ele me abandonou também aqui dentro Tu acha que se fosse um congresso? Se ele estivesse preso e tudo? Jamais eu ia abandonar ele Porque a gente como mulher, a gente, eu acho que a gente puxa mais sacola para o homem do que mesmo um homem É que é difícil a visita de um homem aqui dentro A maioria das presas que entrevistamos falou de cara limpa A exceção foi essa mulher que não quis se identificar Ela e a filha foram presas há dois anos em uma operação da polícia militar Condenadas por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico Quando a polícia entrou lá e invadiu tudo, como eu tinha chegado E vi ele colocar e ele não estava Aí foi Jair trazendo ela presa, só ela Aí eles disseram bem assim Vagabundo, a gente está faltando a arma Aí foi quando ela olhou para mim e disse Mãe, cadê a arma? Aí eu respondi Só por causa disso que eu vim presa com ela Mas o que leva essas mulheres para o mundo do crime? Influência dos companheiros, da família e o dinheiro fácil As mulheres hoje envolvidas no crime são mulheres nas alas muito vulneráveis, de pobreza Mulheres que estão à margem, inclusive, do consumo E muitas das famílias, muitas delas, inclusive, vão para esse tipo de prática de crime Porque acham que é mais rentável, é mais rápido conseguir dinheiro de recurso público Elas cada vez mais atuam em posições estratégicas São peças-chave nos crimes Em julho, em um assalto a uma joalheria Uma adolescente de 15 anos, segundo a polícia, foi a responsável por recolher as joias Já na Zona Norte, uma mulher foi executada com um tiro na cabeça A suspeita é de envolvimento com o tráfico Um mundo que cada vez mais atrai as mulheres Algumas oportunidades, elas são utilizadas como para gerenciar, auxiliar os traficantes Até como intermediárias para fazer contato com outras quadrilhas, para armazenar drogas, etc Então, infelizmente, elas estão realizando algumas condutas que se enquadram ao crime de tráfico de drogas Apesar de culpadas, muitas não aceitam a prisão A maior dificuldade é receber aquela interna que vem de uma cadeia provisória E aqui ela tem que cumprir a pena Ela tem que trabalhar, ela tem que frequentar os cultos E essa conscientização de que ela está em cumprimento de pena Essa é a maior dificuldade Depois de presas, será que é possível elas se regenerarem? Quando trabalham dentro da cadeia, a pena é reduzida E com dois anos e dez meses vão para o semiaberto Nós também conversamos com detentas que já estão sendo reinseridas na sociedade Uma sensação de quase liberdade Histórias que você confere na reportagem de amanhã Você confere amanhã aqui no programa Agora Mas a reportagem é inédita às seis e quinze no Jornal em Tempo Esse belíssimo trabalho de jornalismo em apuração Feito pelos nossos repórteres Excelente edição de imagens que traz para você um panorama Dessa... O que é? A produção da Sara Alencar A Sarinha aqui que produziu todo o material Depois a gente traz a ficha técnica no fim do programa A gente mostra Por enquanto a gente vai falar da reportagem que traz para a gente uma preocupação enorme Enorme No que diz respeito à participação de mulheres com crimes E essas aqui, Marcia Lasmar, já foram julgadas e condenadas Por isso estão no regime fechado Tem aquela sentença que ainda cabe recurso Mas como ela já tem uma sentença penal condenatória Elas estão no regime fechado A gente estava conversando aqui com a Amaral Que tem aquele outro crime que também chamou muita atenção Que foi aquela loura que foi presa aí Depois de divulgar na internet Executando uma pessoa, né? Executando um homem Ela ainda está no centro de detenção provisória Ou seja, o processo dela ainda está em andamento Mas uma coisa que eu queria ressaltar aqui, Amaral Que a gente trouxe aqui nessa reportagem É justamente uma das entrevistadas da Laila Que traz a dificuldade que elas têm de cumprir a pena Infelizmente, é assim que tem que ser Não tem para onde correr Se arrepende, sente, sofre porque cometeu o crime O objetivo, aliás, de cumprir uma pena é isso É, exatamente É que a pessoa se arrependa Que a pessoa torne atrás na opinião que é Essa de permanecer na criminalidade Exato, tirar essa liberdade Tirar essa liberdade que essas pessoas têm É que as leva à reflexão Como a gente trouxe aí a pessoa que acabou arrancando o bebê de dentro da barriga da mãe E que hoje está arrependida E está arrependida porque está lá dentro E que refletiu e viu que não era Não deveria ter feito aquilo Então tudo isso aí a gente sofre A gente sabe sim, viu? Sabe que vocês são de carne Sabe que tem coração Sabe de tudo isso Mas, infelizmente Ou felizmente para a sociedade Tem que pagar o crime que cometeu Essa é Isso é uma sociedade organizada E uma sociedade que tem que ser construída É ter uma sociedade Que quando você comete um crime Você vai preso Para trazer segurança às pessoas Que estão vivendo bem E que não estão cometendo crime Porque tudo na vida é uma questão de escolha Ninguém Obriga ninguém a escolher o mundo do crime Você precisa escolher o mundo da retidão Exatamente Vamos em frente com o Agora Lembre-se A próxima reportagem hoje Às 6h15 No Jornal em Tempo A segunda Dessa série inédita E muito bem produzida Pela equipe de reportagens Da TV em Tempo 12 horas 14 minutos O que vem agora? Intervalo Vamos para o intervalo E ainda nessa edição Do programa da comunidade Tem semanas premiadas Semanas premiadas Está tudo pronto aqui, meu amigo Só falta você aí do outro lado Pegar seu Agora impresso E lembre-se que a capa Tem que estar intacta Nada de rasura Amassado, rasgo Nada disso Não deixe molhar Não deixe o curumim rasgar Porque vale 200 reais Não deixa a diarista limpar o vidro Vale 200 reais Hoje Hoje Já já Depois do intervalo O sucesso das semanas premiadas Está de volta E com uma grande novidade Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias Compre o Jornal Agora E guarde a capa Que tem o selo numérico Se o seu número for sorteado Você ganha 100 reais na hora Sorteios todos os dias No programa Agora Da TV em Tempo Concorra ainda ao sorteio final De 30 mil E uma moto zero Que serão sorteados No Agora Festa Semanas premiadas Só no Jornal Agora E aí E aí E aí E aí